oi teimosos e teimosos do meu coração hoje estou aqui com as meninas do quarto ano com o Pedro e com todo mundo professora hoje a gente vai no memorial e na casa do Câmara Cascudo e a gente acabou de sair e eu espero muito que vocês gostem desse vlog beijo 1,2,3 e uhuuu agora vamos chegar e agora a gente está esperando o treito beijo 1,2,3 e uhuuu uhuuu e aí e aí e aí e aí gente agora a gente vai lançar uma boa pareceu é que ela foi no banco da frente e foi ele está comendo e eu vou comer beijo 1,2,3 e hoje eu peguei isso oi na descrição tchau não depois eu fico mais a gente agora a gente saiu do lanche a gente saiu lá da casa de Câmara Cascudo e a gente estava aqui num ritmo de música oi soldado todo mundo ficou mudo porque eu comecei a gravar não a gente estava no ritmo da música e aí vamos lá começar uma salva assim contaram, taram, 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 taram vão atrás do cemitério, tero, 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 tero uma disse para outra, 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 outra você é uma vagabunda, bunda, 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 bunda e quem aqui está gostando? eu eu puxa e vai cu do cu eita agora a gente está chegando é isso beijo continue assistindo então gente agora a gente está voltando eu botei algumas fotos mas eu tirei muito mais tá indo e Guilherme está perreando que a gente quer aparecer e agora? aparece e é isso gente agora a gente está voltando para a escola beijo o vídeo de hoje fica por aqui tchau e até os próximos tchau 1, 2, 3 e o 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